Olha só que legal, testando esse produto aqui da Acrylex, é areia mágica. E essa areia mágica é muito legal, tem feito o maior sucesso aqui na loja e tem vendido muito pra criançada, pra quem também tem dificuldades com coordenação motora, autista também, tá? As mães estão amando porque eles às vezes não querem tocar com produtos ou texturas e tem feito o maior sucesso. E uma mãe também me comentou, o filho dela tem síndrome de Dow, também não quer pegar assim em muitos materiais e esse aqui eles gostaram. Então vamos abrir pra testar esse produto, é muito legal. Já deixei umas forminhas aqui, todo mundo tem essas forminhas em casa, né? Que compra brinquedo e vai acumulando, então você vai usar também essas forminhas. Mas dentro, ó, gente, vem, tá? Ó, vem as forminhas e daí as cores são lindas também, gente. Eu nem peguei todas as cores, mas tem uma cor mais linda do que a outra. E todas vem a forminha e vem embalagem assim, que é menorzinha. E tem com mais também, tá? Aqui vem 550, aqui vem 200, tá bom? Então, todos esses aqui você encontra nas nossas lojas. Quem é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul é privilegiado porque fica até a amostra na loja pra você experimentar. E aqui, ó, gente, olha que legal. A maior vem em três forminhas. Ó, vem três, tá? Três moldes. Olha que demais, gente. Ó, olha que delícia, é uma delícia brincar com essa areia. Olha só, ela é geladinha, ela é muito gostosa e ela forma um molde. Quer ver, ó? A criança vai vir aqui e vai preencher aqui, né, o espaço. Olha que demais. E daí, ó, ela vai desenformar e desenforma super bem. E olha que fofura que fica. Não é lindo? Vou fazer mais uma aqui. Gente, é muito gostoso. Ela é geladinha, ela é macia. Agora eu vou falar um detalhe que as mães vão amar. Ó, que fofo. Ela não gruda, gente. Ela não gruda, ó. Tô com a minha camiseta aqui, ó. Então, ela não gruda, ó. Na roupa, não vai grudar onde mais? No seu tapete, no seu sofá. Pode ficar tranquila. E nem na mesa, gente. Ó, pra eu limpar isso aqui, é um minutinho, ó. Já tá limpo aqui, ó. Eu acho muito legal. Por que que eu peguei uma bacia aqui? Porque a criança pode brincar aqui dentro também, ó. Olha que legal. Ela pode brincar aqui dentro. Aí você pode pegar qualquer molde. Não precisa ser pequeno. E olha que fantástico que fica. Vem aqui. Ó, que lindo. Não é demais? Eu achei muito legal. Quis trazer essa novidade pra vocês. Porque tem muita gente que não conhece. E esse produto é joia. Tem feito o maior sucesso. Então, já, ó, curte. Se você gostou dessa novidade. Novidade de papelaria. Mas aqui no nosso canal tem muita novidade de papelaria. De artesanato. Lançamento dos produtos. Se você quer saber, então já curta. Compartilha também. E daí você recebe as notificações dos nossos vídeos. E se você quer adquirir os nossos produtos. É só ir no nosso site. Ou mandar mensagem pelo WhatsApp. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.